Oi gente, mais um vídeo pra vocês, pra quem não me conhece sou o Douglas Sanches e hoje eu vou cantar essa moda que tá chonada demais da conta, de Gustavo Mioto impressionando os anjos, espero que vocês gostem, quem gostar deixa aquele like pra fortalecer se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, bora cantar, espero que vocês gostem, vamos lá sim Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo, um dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente, que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tabanguela e o Pedro só apronta O que falta é fabricar, eu já quentei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Quero sem se ver como é que tá De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calmada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calmada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tabanguela e o Pedro só apronta O que falta é fabricar, eu já quentei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Quero sem se ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calmada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Mais de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calmada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Fala um pouco, sua voz tá tão calmada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir